Bom, seguinte rapaziada, tamo de volta aqui no Resident Evil Village O Duke tá dormindo Caraca, Duke É sério, mano Alô Acordamos o Duke Já? Você que tá dormindo, rapaz Bom, seguinte, mano, deixa eu dar uma olhadinha no mapa Temos algumas portas pra abrir, mano Essa é uma delas, eu acho, se eu não me engano Eu não sei se essa é uma das portas Aqui embaixo, sal de jantar Eu acho que Eu sei, na edição do vídeo eu vi um bagulho piscando no teto, tá ligado? Quando eu editei os vídeos pra lançar Provavelmente é um Spinal ali Mas aqui é o seguinte, mano A gente tem O que é isso aqui? Um local pra abrir com gasul Porém a gente tem aqui, ó, lá na biblioteca A gente ia subir aqui pra abrir essa porta Depois que a gente pegou ela no piano, no caso E a gente deu de cara com a Dimitrescu aqui, ó A famosa Dimitrescu A gente voltou correndo a milhão Sai correndo aqui pro Duke Daí a gente finalizou A última live barra vídeo Porém, tem outras portas aqui também pra gente fazer, mano Que é exatamente no segundo andar Que é, deixa eu ver Exatamente aqui, ó Arsenal? É, eu acho que é aqui mesmo, ó Logo depois que a gente fugiu da menina Essa porta tava trancada E a gente correu pra esse lado aqui, ó E caiu Lá no... Na masmorra, né? Masmorra, se eu posso falar Um lugar de tortura lá Caralho, o que que fechou aí? Maluco do que? Então é pra lá que a gente vai, mano Só espero não dar de cara com a... Com a Gloriosa, né, mano? Não tô muito afim, não Eu acho que é pra cá que eu tenho que ir, ó Ai, caralho Meu Deus, que susto Foge Porra, já começa assim, jogo? Deixa eu tomar um gole de café Ai, meu Deus do céu E aí, Luiz Abre Pega isso aqui Meu Deus, fiquei trancado aqui dentro Fudeu Caralho, já começa assim, mano Caraca, mano Meu Deus, velho Cara, eu não imaginava que essa filha da mãe ia correr atrás de mim, mano Segunda vez que a gente passa Segunda vez que ela vem atrás, né Tá, vamos ver Tem coisas aqui ainda, hein Será que é isso que a gente tem que... Deixa eu ver um negócio Pega, pega de volta Pega de volta Passar aqui embaixo, ok Fragmento enferrujado Eu não tô gostando nada desse vãozinho aqui, mano Ah, meu Deus Deixa eu ter que vazar pelo vão ali Bombas Fiquei com medo de minhas irmãs te acharem Vaza, 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 vaza Caraca, velho Meu Deus Examinar Sai, senhora Ah, mano, não começa não, tia Um golpe potente A gente pegou granada, né Foda-se Deu certo Vaza Meu Deus Eu vou ter que... WTF, o que eu fiz? Eu dei um socão na cara da mulher, mano Sentiu aí, otária? Seu corpo Empurra, empurra Caraca Você vai ver Sai fora Você que é Cadê essa mulher, mano? Ah, a mulher me deitou na cacetada, mano É, senhora Acho que não é uma boa mesmo, não Usar aquela técnica de defender e atirar ao mesmo tempo, né Caraca, me deu um combo, mano Ô, Kratos Vai morrer na pistolinha igual a tua irmã Não É mentira É mentira Se fodeu, otária Vai morrer hoje Senhora Trouxa Morreu na pistola Você não vai escapar Você é minha presa Tô vendo a foca, então Tô vendo a foca Caralho, velho Porra, mano Logo no começo, mano Tem alguma diferença do game pro PS5? Ray Tracing, mano É o que eu posso dizer O PS4 não tem Ray Tracing, mano Porém, os gráficos estão bem parecidos, mano A diferença são alguns reflexos E sombras em tempo real, né Caraca, eu não imaginava que a gente ia chegar enfrentando essa mulher, mano Pegamos tudo aqui Pegamos tudo Eu jurava que era pra abrir isso aqui e se jogar lá pra baixo, tá ligado? Fugir do castelo Tá, eu preciso ver o que a gente pegou ali, mano Falando nisso, a gente tem que ler o diário, né A gente leu tudo do diário Deixa eu ver aqui rapidão Tem chave, pegamos isso aqui Provavelmente é isso aqui que a gente vai colocar lá, né, mano Deixa eu dar uma olhadinha no diário aqui Acho que a gente leu isso aqui, né Esse castelo parece sair da página... Ah, isso aqui a gente leu Não encontra rosy de encanto nenhum Nesse maldito castelo Vai ver, ela nunca esteve aqui Ou então está presa em outro lugar Isso aqui a gente leu também Ok Tem que ficar de olho nesse diário, mano Que ele conta muita coisa, mano Creno mó bonito Você viu só a do Whindersson, mano Presente em todos os jogos que eu jogo Que bagulho meio satânico, né, velho Tá, aqui é o seguinte agora, rapaz É torcer pra não dar de cara com a mulher, né Agora a gente pode investigar isso aqui com... Com mais tranquilidade Ela estava ali em cima, mano Ela estava ali em cima, compadre Quando toca a música do Dianho assim É que ela estava lá em cima Isso que a gente já leu Caralho, velho Mano, essa música... Não desce aqui, senhora Você está de brincadeira comigo? É a merda que eu estou fazendo, né, mano Ah, velho, na moral, mano Puta que pariu, velho Porra, essa música me faz me cagar inteiro, velho Por favor, não tenha mais bichos aqui pra me assustar A gente já limpou todo esse lugar aqui, mano E a Dimitrescu é a única que pode sair no frio, mano Então aqueles lances da janelinha Não servem de muita coisa É exatamente aqui que... Ai, caralho, porra Eu vi o bicho andando na sombra lá atrás Achei que era a mulher, mano Just die, motherfucker Tem mais um imbecil vindo, ok Chega aí, champs Tem mais ainda Tem alguém latindo, velho Tem que fazer mais munição, né, mano Vamos fazer mais um bagulho de vida disso aqui Mano, os bichos não morrem aqui, velho Aí eu erro o tiro ainda No PS4 é horrível mirar, né, rapaziada E aí, cãozinho Quanto tempo, maninho? Não, isso, por favor Deixa eu abrir agora isso aqui Aquela música da Dimitrescu Correndo atrás da gente, mano Outra daquelas... Obviamente a gente vai ter que quebrar isso aqui, né Obviamente Vai dar até uma bomba pra gente quebrar Porra, o bagulho quase bateu na cabeça do Ethan Então, aqui é o seguinte Foi Bastando bala à toa, né, mano Aí é só a gente empurrar esse aqui ali Tá de sacanagem comigo, né? Vai, tio O outro não chega até lá, né Ó, é muito alto, mano Caraca, velho Como é que eu faço isso, mano? Ficar empurrando uma hora dá certo Aê, finalmente Vamos ver o que tem aqui Faz rodando Mas deu certo Um olho, mano Isso é um item-chave? Não, não é um item-chave Olho de lazurita Gema azul com um aspecto de um olho Valioso e combinável Ok, temos aí tesouros combináveis, então Maravilha Não, não é aqui que eu tenho que ir, não Pegamos tudo aqui já Nossa, deu um dropzinho de FPS Nessa Vamos ver Eu tenho que vir pra cá, né, mano Ela tá aqui Sai, senhor Pelo amor Pelo amor de Deus, mano Ela tá aqui, caraca Onde eu tenho que ir, mano? Ai, que agonia, velho Pra esquerda Na moral, mano Me deixa em paz Caraca, velho Meu Deus, mano Que agonia, velho Aqui ela entra É altão, mano Ah, mano Eu tava de sacanagem comigo Não, não Não tenho nem um pouco Apaixonado por você, senhora Meu Deus, não quebra O que é isso aqui? Todas É, brincadeira de criança Como é bom Chega aí, tia Você vai me matar Lógico que vou Tu não é uma braba? O bagulho fecha, mano É um sonho É um sonho Não é não É uma pura realidade, senhora Você vai morrer hoje Olha, pegando o cover, mano Abre, abre Nossa, ela foi easy, mano Chega de insetos Eu tô com medo da Dimitrescu Da Dimitrescu Vinha milhão aqui Querer me matar agora, mano Mano, ela foi Ela foi a mais fácil de todas Palavra, mano Não, tem mais coisa Pra pegar aqui, meu O que temos pra pegar aqui? Ah? Me dê, joguinho Eu quero Não tem nada aqui Aproveitar aqui Ó Agora foi tudo Ai, meu Deus Que jogo Tem que vir pra cá, né? Interessante, mano A última máscara tá aqui Só que eu tô com medo de pegar, mano A gente já não passou por aqui? Ah, não foi uma boa ideia de se trancar, né? Tá Vamos só ver o que é isso aqui primeiro, mano Olha aí Nossa, aqui parece que ela tá bem mais magra, né, mano? Admitrescu Deixa eu tomar um gole de café antes, Kiss Free Foto de um castelo Um sininho ali Eita, o bagulho acendeu, mano Eita, o bagulho acendeu, mano Depois se ela vir me esconder embaixo da escada Quem dera Deixe soar os cinco sinos dessa câmera Tem outro aqui Acertei, pegou fogo Agora falta procurar mais alguns Vou dar nesses vãozinhos, tá ligado? Do jeito que aquele outro ali em cima tava escondidinho Será que tem tempo pra atirar em todos, mano? Ali, ó Falta mais um Será que tá lá fora também? Mano O bom é que aparentemente não precisa de tempo, né? Mas cadê o outro sino? Ah Olha onde tá, mano Eu atirei achando que isso aqui era um sino Mas olha onde tá o sino Meu Deus, olha esse jogo, mano Puzzles Uh, passagem secreta, my friend Tá, tem um lugar pra subir Já que a gente tem uma rota aqui já pra traçar Agora sim Devagarzinho, né? Agora sim pego isso aqui e saio correndo Limpou o local? Limpou, corre Vaza, fiote Socorre Sobe, Ethan Desespero da porra, mano Desses bichos começarem a correr atrás, tá ligado? Agonia Não vai dar pra dar facada Vai ser que você não Você não tira Que é isso, Ethan? Mapa do tesouro Peraí, vamos ver isso aqui Mapa do tesouro a gente gosta, mano Pictures Ah, o dungeon é lá a caverna lá, né? O caixão daquele nobre guarda Uma herança valiosa Mas tem uma porcaria de um truque Um papo de iluminar o caminho Ah, foi o tesouro que a gente pegou, né, mano? Esperava pensar, olha só A gente sobe a escadinha ali Pá, dá de frente com aquela porta É, exatamente, ó E sai lá na cozinha Onde tá falando Interessante A gente já pegou, né, meu amigo O que é isso aqui? Ouvir que há algo chamado a Adaga das Flores da Morte Em algum lugar desse castelo Parece ser uma antiguidade da Idade Média Que foi revestida por uma mistura de venenos de todo o continente Dizem que foi criada para matar demônios e monstros Fascinante Mas ninguém sabe onde está Hum Uma Adaga das Flores da Morte Revestida por misturas de venenos de todo o continente Será isso? O que a gente vai matar a Mãe Miranda, mano? Uh! 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 Vem pro papai Olha isso, mano Oh, yeah Pegamos tudo? Tem coisas ainda aqui, hein? O que seria que teria aqui, mano? Ah, tem coisa Ah, você vai levantar, né, mano? Obviamente Porque eu ainda tenho dúvidas O que você tá guardando aí, senhor? Podia me pegar de costa costeira ali Não quis ir, né? Ahn? Dá-lhe Espainou no teto? Não é não, mano Vamos ver se é uma capidinha aqui O que tem aqui? Gazua? Tinha um bagulho pra abrir com gazua lá, né? Espainou no teto Tá de sacanagem, jogo Ah, tampando Ah, mano, tá de sacanagem, cara O que tem aqui pra mim? Eu já li isso aqui, né? Caraca, o que seria, mano? O que tem lá? Não posso, mano Não posso prosseguir sem encontrar meu item, cara O cara vai voltar tudo Até pegar o negócio, né, mano? Cara, o maior catador de itens da história do Resident Evil Trava no jogo só pra catar o maldito Rapaziada, não sei o que é não, mano Só pode tá na outra salinha ali, tá ligado? Deve tá muito na cara Às vezes eu também não tô vendo Ah, você tá de brincadeira, mano Olha os bichos que tem aqui Deixa eu já equipar A sniper no atalho do lado aqui da bomba E eu realmente não achei o que tava ali, mano Eu quero muito achar o negócio, né, mano? Porém, acho que não vai dar, não Não custa tentar, né? Valeu, Lucas Malta Valeu pelas 15 estrelas aí, maninho Valeu aí, maninho Tamo junto Eu tirei os Os alertas, mano Pra não Pra não tirar muito a minha atenção do game aqui, tá ligado? Caraca, esses A porra desses pombos do caralho, mano Sai daqui Olha o tamanho da língua do bicho Toma esse quickscope Morre Morre aí Caraca, o bicho Caralho, o bicho tem uma lingona, mano Hum, dá pra gente voltar aqui Será que esse Só ir lá perto do duque, mano? Esse elevador O bom é que a gente já matou as três filhas da Dimitrescu, né? Sai logo da onde a gente chega no jogo, mano Ah, eu só não quero dar de frente com o duque, mano Com a duque não Com a Dimitrescu Ela tá aqui, ó Não Sabe quanto sangue e suor eu dediquei à criação dessas meninas? Você contraiu uma dívida impagável Aham Olá, senhorita Ai, caralho Calma aí, duque Calma aí, duque Porque meu amigo Ah, o coração chegou a bater Estou com novos artigos Uhum Eu tô com uma nova arma, meu amigo Agora sim podemos comprar isso aqui de fabricar munição de sniper Vamos ver o que temos aqui Tem pente estendido pra nossa pistola Mas eu não acho necessário agora não, mano Isso aqui é pra fabricar mina Tá Não vou tunar a força da pistola agora Vou tunar da sniper 700 de firepower Quatro balas pra seis Quanto é que a gente tá aqui? Não, dá pra gente dar dois tiros ainda, duque Sabe como é que é, né? Eu desejo vender algumas coisas pra você, senhor Vender isso aqui Vender isso Duas dessa aqui Isso aqui ainda não, porque é combinável, né? Gasoa também não E é isso aí Eu vou Comprar eu vou Basta a gente tentar achar agora esse Qual que é o nome disso, mano? Esse outro combinável, né? Pra esse anel, mano Consigo fazer todo tipo de modificação em armas Por um pequeno valor, claro Não sei se eu já... Deixa quieto Velocidade de recarga Acho que não precisa Mano, a pistola eu não vou Não vou investir agora, mano Ou invisto Não, não vou Não vou investir, mano Porque é só dezinho de força ali Eu vou esperar chegar uma pistola nova Não é possível não chegar outra pistola Pra gente comprar aqui, tá ligado? O que vai comprar? Um antigo amigo meu dizia isso Essas referências da Resident Evil 4 são muito boas, né? Acredito que tenha sido um bom negócio E falando nisso, por isso que eu tô pensando que vai chegar outra pistola, né? No Resident Evil 4 a gente tem quatro pistolas diferentes, mano A do Lima, que a gente começa Depois a gente tem a The Punisher, né? Depois a gente tem a Red Nine e a Black Tail, mano Então Provavelmente esses caras vão fazer isso aqui também Tá Chegou o momento de dar mais uma exploradinha, mano Eu preciso vir aqui, ó Tem algo aqui que eu não peguei ainda Sala de jantar aqui também Lá em cima, lá na edição eu vi, mano Em cima da mesa de jantar tem um Spinal lá Aqui a gente não pode ir ainda A gente tem que colocar as estátuas E eu tenho que ver pra onde eu tenho que ir agora, mano Na verdade eu sei que é lá pra cima, né? Onde a gente pegou o elevador Casa de ópera tem um lugar de Spinal lá também Dá pra gente ir lá Sagão principal tem algo que a gente não pegou também, mano Interessante Salão do prazer tem algo que a gente não pegou também Eu queria voltar também Porque a gente leu uma carta Da Dimitrescu lá no Aqui Foi aqui perto aqui da ópera A gente leu uma carta falando do batom da Dimitrescu Aquele que a gente tentou pegar no chão Eu quero ir lá nos aposentos dela, mano Só que eu não sei onde é Tá ligado? A gente tem um terraço Aposentos da Dimitrescu Exatamente aqui que eu preciso ir É essa área aqui que eu não explorei Provavelmente aqui Agora pra chegar lá, meu amigo Tem que ir no pátio Eu tenho que ir pro pátio E virar à direita, mano Só que antes eu quero vir aqui, ó Pra ver o que tem aqui, tá ligado? E ela tá andando aqui, mano Tá, não sei nem sair nesse Vamos colocar aqui Três encaixes Calma aí Dá pra examinar o item? Não dá É do prazer Tá, se não é ali, é aqui É uma dessas aqui, tá ligado? Aí, ó Outro que sobrou é aqui O Whindersson Tá, eu deixei algo aqui, mano Que eu não sei onde tá Mano, se essa mulher vim aqui Fudeu pro meu lado, velho Porque tá trancada aquela porta Ela tá aqui Por que que o jogo fez essa música, mano? Ai, meu Deus Eu vou infartar, velho Tá, aqui é um quarto de uma delas Que a gente já pegou tudo, né? Ok Preciso saber que item é aquele que tá ali, mano Será que ela vim aqui, mano? Aqui dá pra abrir de novo, não? Aqui, ó Ainda tem mais coisas, mano Que outras coisas tem aqui, né? Agora sim Ela tá aqui, mano Eu juro pra vocês Que eu escutei o passo dela aqui Caralho Que agonia, mano Você vai abrir, né? Vai, vai abrir Vai, vai abrir Oh, senhora Não adianta, guys Achou engraçado aí, Duke? Todo jogo que eu jogue, mano Sempre vai bugar Alguma coisa Ela vai sair aqui na frente, ó De boa Tranquilo Vou pegar meu Spinal Que tava brilhando ali, ó Oxi Tá, aqui é o seguinte Virar no pátio Correr e virar à direita Lá, né? A gente precisa ir no aposento Nos aposentos dela Sai pra lá, rapaziada Na moral, mano Eu tô em choque, cara Tô realmente em choque Chegamos Cara, olha o tamanho Dessa banheira, mano Oh, yeah O Duke vai amar isso aqui Pegamos tudo? Agora é torcer Pra não voltar aqui E tomar no meio Do meu toba, né? Por favor, senhora Não esteja aqui, não Sou muito novo Pra morrer Caraca Eu tenho agonia Do bagulho Me perseguindo, mano Agora a gente precisa saber O seguinte, mano Tem um salão de ópera Tem coisa nesse pátio aqui Ainda pra pegar Mas Foda-se, tá ligado? A gente vai ter que voltar aqui Passar pelo salão principal Virar esquerda e esquerda E seguir reto, mano E pegar o elevador Ela tá aqui Ela deu um empurrão no bicho Quem viu? Valeu, senhora Ah, tamo junto Até o outro dia Que isso? Oxi Não entendi O jogo deu o loading Do nada Vamos ver o que tem lá em cima Ah Meu Deus do céu, cara Que agonia Tem que catar todos os itens Que agonia, mano Agora é o seguinte Tem essas porras Desses pombos Agora, né A gente precisa de Munição de sniper Vai falar que ela anda no teto também Ah, mano Pelo amor de Deus Me deixa em paz Parece aqueles bichos Do Resident Evil 5, mano Sai daqui, mano O bicho arranca a maior vida, velho Ai, passarinho maldito Ah, mano Os caras vão me obrigar A caçar o item Que eu deixei aqui, né Certamente que sim Ah, mano Esse item aqui Vai ficar pra cá, velho Na moral Tem nada aqui, mano Isso aqui que tá aqui Vai ficar aqui, mano Serão mesmo Tá, vamos Vamos ver que a gente Pode fazer munição aqui De sniper Alguma coisa A gente pode fazer munição De nada Pode fazer uma vidinha Eu acho que eu vou esperar Quando o item Dá aquele Dá aquele dano absurdo Nele Pra ele Pra ele ficar vermelhão Tá ligado Gastar essas últimas Duas balas de sniper Mentira Achei que isso não ia morrer, mano Seria isso Gostar mais duas munições De sniper A gente pode ir lá No duque E... Como é o nome disso? Ir no duque E tunar a arma, né Mano Daí a gente ganhar as munições Nossa, eu fui pro lugar Ao contrário, mano Caiu ao contrário Ó Provavelmente tá vermelho Por causa desses itens aqui, rapaziada Ah, sai pra lá, meu Dá de cara... Ô, caralho Dá de cara com a Dimitresco aqui Eu vou infartar, velho Sai daqui, cambada de pombo Na moral, velho Pô, até nesse jogo Tem pombo, velho Sai de brincadeira comigo Sai daqui, mano Na moral No escope Sai pra lá, mano Uma porra, velho Olha, ele fingiu que ia morrer E não morreu Asa de cristal, ok Porra, que bicho chato do Janio, mano Infinito essas porra Olha, ele finge que vai morrer, mano Caralho Caralho, velho Que bicho chato, mano O barulho dele é... É irritante, tá ligado? Tá, agora podemos dar uma olhadinha com mais calma, mano E olha isso que louco, mano A gente tá lá em cima do castelo Tá ligado? Tá ligado? Hum, interessante Parece uma tirolesa Tá vermelho o lugar ainda Que agonia, mano Deixar um mapa vermelho assim, tá ligado? Vamos lá Let's go Jimmy, três cu Não venha pra cá Ha De ter feito Uma tirolesa no local Meu Deus Opa Eu vi brilhando, hein Eu não tô ficando louco Eu tô vendo coisa, mano Nossa, é bug Bug de textura Olha isso Olha esse bug de textura Olha isso Injogável Ah, mano Na moral que eu vou ter que perder itens, cara Segurar Ah Ok Dá pra gente subir Uh Máscara de ira Eu devo conseguir dar no pé com isso Meu Deus A gente vai sair do castelo Finalmente Ai, meu Deus Que coisa linda Que coisa maravilhosa, velho Mas antes eu tenho que falar com o Duque, né Nossa, eu achei que era pra subir Porém era pra Pra descer, mano Ah, peguei tudo, pô Não Tem coisa no telhado Meu Deus do céu Como assim, velho Como assim tem coisa no telhado, mano E olha que jogo bonzinho Eles nos deixam no telhado, mano Obviamente eu vou dar uma procurada a mais Nesse item que tá aqui, né Por que não É que é de boa Tem um telhado inteiro pra me olhar, né Vai ser fácil de achar Ah, meu Deus Olha isso O que que é, mano Ah, foi uma parte dele Pelo menos, né Como eu não vi isso, mano Vamos dar outra vasculhada No telhado agora Ah, achei mais uma coisa Mas não é só isso, mano O que mais tem pra me pegar Nesses vãozinhos assim, né Eu definitivamente Não sei o que é, mano Já vou escolher tudo isso aqui Achei um negocinho ali Só que não sei O que mais tem aqui Nesse local, tá ligado Deve ser algo pra atirar Um Spineau quando enxerguei Alguma coisa Desse tipo, tá ligado Por favor, senhora Dimitrescu Não esteja aqui Por obsequio Salão do prazer Ah, tem vários lugares Que a gente não explorou tudo, né, mano Biblioteca Tem uma gazua lá também Ai, meu Deus Tem áreas inexploráveis Eu não sei porque eu tava Focando tanto naquele jeito Deixei tanta coisa pra trás Ai, caralho Puta que pariu Não sou idiota, não Adianta, adianta Elevador, pelo amor de Deus Ai, meu Deus do céu, mano Caralho, senhora Sério? Porra, mano Eu nem queria pegar todos os itens Mas já que você tá me obrigando, né Ai, cara Na moral, mano E agora, por onde eu desço, velho Tem outro lugar pra me descer Por aqui, velho Vamos dar uma olhadinha Ah, tem aqui, né Ai, desci lá Pego ateliê Novo objetivo Fugir da mulher bonita Mano Fudeu, velho Eu vou pegar aqui, ó Descer aqui Quer ver, ó Onde eu tô Eu vou entrar aqui Descer aqui Pra correr Torcer pra filha da mãe não estiver aqui E vou correr lá Pra casa de ópera Já vou pegar aquela gazua lá, mano E depois nós ver o que nós faz Tá ligado? E é isso, mano Bonfire Then again Maybe you did Are you okay, Leon?